Aplicação pela ordem, a vereadora já tinha a palavra, a professora Helena. Boa noite, presidente Dalmin, boa noite a todos os colegas da mesa, os demais colegas, os serventuários da casa, a imprensa, a tribuna de honra aqui com os nossos convidados, o futuro vereador, ter um trabalho árduo pela frente, mas que Deus vai iluminar o trabalho de vocês, que vai ser promissor. A minha explicação pessoal, eu deixei para hoje, o último dia, saio daqui contente, com a cabeça erguida do dever cumprido. Quero agradecer a todos vocês, meus colegas, por eu ser a única mulher, eu não tenho assim uma vírgula a reclamar de vocês. Quanto ao respeito, quanto à amizade, de todos, todos, todos. Tenho amizade de chegarem todos, qualquer hora e conversar, não tenho restrição, não fui mal tratada e nem mal recebida por vocês. Então isso é de coração. Não vou falar o nome de um por um, mas é para todos. Eu tive, tenho que muito agradecer, e a minha família também agradece por isso. aos serventuários, ao Solzinha, que de vez em quando a gente amola ele, ao Hélio, que está aqui sempre de prontidão para a gente, as meninas da cozinha, a Maria, mas a Oneida, a Cristiane também, que faz um excelente trabalho, e me atendeu muito bem em tudo que eu precisei, com ideias, com papéis, com todos os projetos. Então eu tenho que agradecer muito. E eu quero falar um pouquinho, Marcelo, do voto nosso de 30% no orçamento. Às vezes é mal entendido. Por quê? Nós estivemos aqui por quatro anos, e a gente sabe que a participação do Legislativo tem que ser maior com o Executivo. A gente já passou por isso, e nem por isso nós deixamos de atender ao Executivo. Em momento algum, nenhum de nós deixamos de atender. Então é só para essa proximidade. Votei com você nos 30%, mas votamos nos 80% também, que foi o que a maioria queria, que a maioria achou que deveria. Estamos, a gente dá esse voto de confiança, porque eu acredito na nova gestão, acredito que o Zé Antônio, um rapaz jovem, cheio de energia, cheio de vontade de administrar, fará um bom trabalho, um excelente trabalho como prefeito. Porque a bandeira partidária, desde o momento que terminou a eleição, ela acaba. Nós somos itumbiarenses, eu sou educadora na cidade, tem crianças que já passaram por mim, que hoje são adultos, e a gente quer ver, é o melhor da nossa cidade, o melhor da nossa população. Por isso eu torço muito, quero parabenizar o Zé Antônio, não tive oportunidade de encontrá-lo ainda, mas vou deixar aqui o meu abraço, Zé Antônio, que Deus te ilumine, te proteja e te dê muita sabedoria, que você vai fazer melhor e cada vez melhor. Esse é o meu aconchego aí para você, e no futuro, quando a gente encontrar, a gente pode estar aí se abraçando. Eu já voltei para a sala de aula, estou cuidando das minhas crianças, e graças a Deus, eu sei que tudo vai se caminhar para o melhor. Então, deixo aqui esse agradecimento, gostaria de falar mais palavras, mais coisas bonitas, que saiam de dentro do coração. Mas, infelizmente, a gente sentada ali, você fala, vou falar isso, vou falar aquilo, chega aqui, gente, some quase tudo, sobra pouco, mas o que sobrou, vocês podem ter certeza, é com alegria, com emoção, e, como o Silviano disse, a nossa amizade continua, não é, Silviano? E, onde a gente encontrar, a gente vai ser eternos amigos. Não sei se um dia a gente pode estar e pleteando outra eleição ou não, mas a casa está aberta à população, agora a gente é povo, e a gente vai estar aqui visitando, às vezes, reivindicando para os colegas que estão aqui, alguma coisa que a gente vê que é necessário, por essa amizade. E eu tenho certeza que a nova Câmara também vai fazer um bom trabalho, e tendo o Silviano aqui para fazer, a gente descontrair de vez em quando, vai ser muito bom também, viu, meninos? Porque o sorriso, vocês não sabem, faz muito bem para a saúde. Não deixem de sorrir e de ter alegrias também. Então, esse é o meu abraço a todos, e que Deus os ilumine novamente. Boa noite.